Por provas frutas, quase frio, todo o meu lugar Estrezo ao longo, venho e venho a olhar Me senti sozinha no meu caminhar Acho que Jesus não tem o meu mal Mas mesmo assim, Deus pode ser Pois vai ser, Deus quer o meu rei É o Senhor que eu não creio Tentado me parar, mas eu não sei ir Tentado me calar, mas eu não sei Jogado o mar que é rápido e o pé no chão Tentado me apagou pra minha vida Tentado me apagou Tentado me apagou Tentado me apagou Tentado me apagou Debaixo das suas atas, te abandou Me deu com certeza e coragem, me renovou Mas tem medo que nunca hoje foi Tentado me apagou Tentado me apagou Tentado me apagou Não podes no caminho de sal e mar Os teus inimigos têm que melhorar Pois querem recorrer e fracassar O mundo me dá as mãos em moração Pra parar o brilho da vitória em alta voz Jesus já cresceu a mão Tentaram me parar, mas prosseguimos Tentaram me gravar, mas eu venho Juntaram até pra viver no chão Tentaram manter mão pra vida minha Mas eu com suas mãos me segurou Debaixo das casas, meu amor Me deu força e coragem, meu amor Mas eu venho que nunca hoje estou Tentaram me parar, mas eu venho Tentaram me gravar, mas eu venho Juntaram até pra viver no chão Tentaram me gravar, mas eu venho 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 Amém.